Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje iremos estudar o nosso livro de matemática da página 40 até 49. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre multiplicação. Iniciaremos falando sobre as ideias da multiplicação. Primeiro, vamos começar lendo lá o troca de ideias. Todos os domingos, a família da Fabiola se reúne na casa dos avós. São tios, primos e muita diversão. A Fabiola está ajudando a colocar os pratos na mesa. Então, aqui temos a imagem, né? Três mesas e em cada mesa há quatro pratos. Poderíamos somar, né? Quatro mais quatro mais quatro, que assim descobriríamos o doze. Só que iremos utilizar o método da multiplicação. Já que são três mesas, eu vou fazer três vezes o número de pratos, que são quatro em cada mesa. Então, três vezes o quatro é igual a doze, tá bem? Portanto, essa é uma adição de parcelas iguais da multiplicação. Vamos agora para a nossa próxima página. A avó da Fabiola organizou os copos de gelatina em uma bandeja, tá? Então, aqui podemos observar essa bandeja com vários copinhos, que são as gelatinas que a avó dela organizou. Para calcular quantos copos de gelatina há nessa bandeja, podemos utilizar a multiplicação de duas maneiras. Quatro fileiras com oito copos de gelatina em cada uma, fazendo a multiplicação. Quatro vezes oito, ou oito fileiras com quatro copos de gelatina em cada uma, fazendo ao contrário, né? Agora, oito vezes o quatro. Mesmo mudando as posições, o meu resultado é o mesmo, 32. Então, essa é a ideia de organização retangular da multiplicação, tá bem? Quando eu tiver assim, eu posso fazer a multiplicação do número de itens, objetos que estão na vertical e na horizontal. E assim, eu descubro o total e não preciso contar item por item, tá bem? Então, agora vamos para uma outra ideia, que aqui temos o exemplo. Por exemplo, a mãe da Fabíola comprou pratos descartáveis para a sobremesa. Qual o preço de 30 pratos descartáveis, tá? Iguais a este. Podemos observar que o prato descartável custa R$ 2,00. Então, para responder essa pergunta, organizamos as informações em uma tabela. 10 pratos descartáveis custam R$ 2,00. 30 pratos descartáveis irá custar quanto? Irá custar R$ 6,00. Ouve-se a multiplicação. Se eu quero 30, né? Ele só multiplicou. 3 vezes o número 10, 30. Já que o preço é R$ 2,00, então eu faço 3 vezes o número 2, 6. E assim, descobri o resultado, tá? Então, essa multiplicação é uma ideia de proporcionalidade, tá bem? Agora, vamos ver mais uma ideia de multiplicação. Fabíola estava em dúvida sobre que roupa usar em seu almoço com a família. Veja as opções de saias e camisas que ela tem. Ela tem, então, duas sainhas, tá? E três cores de camisa. Vamos ver as combinações que ela pode estar realizando. Então, aqui no quadro estão organizadas as possibilidades dos trajes que a Fabíola pode escolher. Então, ela combinou primeiro a blusa amarela com a sainha verde. Depois, a blusa azul com a sainha verde. A blusa vermelha com a sainha verde. Depois, ela trocou. Botou a amarela com a sainha verde de lacinho. A azul com a sainha verde de lacinho. E a vermelha com a sainha verde de lacinho. Assim, ela conseguiu as combinações. Ela multiplicou, então, três vezes, que é o número de camisa dela, vezes dois, que é o número de sainha, e descobriu que ela tem seis possibilidades de usar as roupas, tá? Então, essa é uma ideia de multiplicação através de combinação. Agora que já conhecemos as ideias de multiplicação, né? Que nós vimos lá. Vimos as de organização retangular, de proporcionalidade, de combinação. Vamos para a atividade, tá bem? Aqui na atividade, nós temos a primeira questão, olha lá. Para pagar as compras do supermercado, Janaína deu quatro cédulas de dez reais. E não havia troco para receber. Quantos reais a Janaína gastou nessas compras? Bem simples. Ela utilizou quantas cédulas? Quatro cédulas de dez reais, certo? Então, eu vou multiplicar. Quatro vezes dez é igual a quarenta. Então, Janaína gastou quarenta reais. Foi bem basiquinha essa multiplicação. Vamos agora para a segunda questão. Na sala de aula, o professor organizou as carteiras dos alunos em fileiras. Então, aqui nós temos a imagem dos lugares dos alunos. Quantos lugares há nessa sala de aula? Em vez de eu contar de carteira por carteira, vamos fazer aquela ideia, lembra lá? Da multiplicação com organização retangular. Então, vamos contar quantas fileiras estão na horizontal, quantas carteiras, e quantas carteiras eu tenho na vertical. Assim, eu posso fazer a minha multiplicação. Então, ó, posso fazer lá seis vezes cinco. E eu vou descobrir o meu resultado de carteiras de alunos da sala de aula, que é trinta lugares que temos nessa sala de aula. Vamos para três agora. Fabiana comprou duas canetas coloridas e pagou seis reais. Qual o preço de dez canetas coloridas iguais às que a Fabiana comprou? Complete o esquema a seguir para descobrir. Essa aqui já vai ser aquela multiplicação lá por proporcionalidade. Lembra lá que tem essa tabelinha. Então, quando ela comprou duas canetas, custou seis reais. Agora, ela vai comprar dez canetas, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Duas vezes o cinco será dez. O número de canetas que ela quer comprar. Agora, seis vezes o número cinco. Seis é o preço, certo? Vai dar trinta. Então, qual é o preço de dez canetas? Trinta reais. Agora, vamos para a quarta questão. Tiago trocou todas as moedas que tinha no cofrinho por quatro cédulas de cinco reais e cinco cédulas de dez reais. Quantos reais Tiago tinha no cofrinho? Nessa aqui, nós vamos utilizar a multiplicação e também a adição, tá bem? Então, primeiro, vamos calcular as cédulas que ele pegou. Ele arranjou quatro cédulas vezes cinco, pois são quatro cédulas de cinco. Quatro vezes cinco, vinte. Depois, ele conseguiu cinco cédulas de dez reais. Então, cinco vezes dez é igual a cinquenta. E agora, eu vou somar esses dois resultados para descobrir o valor que ele tem no total. Então, vinte mais cinquenta. No total, o Tiago tem setenta reais, tá bem? Vamos agora para a quinta questão aqui na nossa próxima folha. Pedro foi a lanchonete. Observe as opções de suco e doces que ele pode escolher, tá? Então, nós temos aqui um cardápio. Nós temos suco de laranja, uva e morango. E também temos brigadeiro, bolinho e rosquinha. Para fazer essa atividade, vocês irão utilizar um material de apoio, tá bem? Então, vocês vão recortar lá de trás. Os sucos de uva, os sucos de laranja e os sucos de morango. E também, os brigadeiros, as rosquinhas e o bolinho. E assim, irão montar as possibilidades de lanchas que o Pedro pode fazer. Então, eu posso tomar um suco de laranja com um brigadeiro, ou um suco de laranja com um bolinho, ou um suco de laranja com uma rosquinha. E assim, eu vou colar e montar as possibilidades, tá bem? Depois, vocês irão responder a letra B e C. Ó, quantas combinações o Pedro pode fazer? Represente a quantidade de combinações de lanchas por meio de uma multiplicação. Então, vocês vão responder essas duas questõezinhas. Então, a partir de todas essas ideias da multiplicação, vocês irão continuar respondendo as atividades das páginas. 46, 47, tá? 48, fiquem atentos, tá bem? Aprender de vestido. 49, tá bom? Então, essas são as atividades de hoje. Bom quarto ano, fiquem bem e até um próximo vídeo. Até logo!